Tem 10, processo 48.500, 66, 77, 2013 e 70. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em face do alto de infração número 7 de 2012 da Arce, que aplicou a penalidade de multa decorrente de fiscalização dos procedimentos comerciais relacionados à prestação de serviços de distribuição de energia pela concessionária em 2011. Diretor relator, doutor Andra Pepitone. Mediante o alto de infração número 7 de 2012 de 4 de outubro, a nossa conveniada no estado do Ceará a Arce aplicou a coelce multa de R$ 4,8 milhões decorrente de fiscalização dos procedimentos comerciais relacionados à prestação de serviços de distribuição de energia elétrica no ano de 2011. Então foram identificadas 5 não conformidades e 2 determinações. Inconformada, a coelce protocolou em 15 de outubro de 2012 recurso administrativo contra o alto de infração. Após os trâmites da agência estadual, em 7 de março de 2013, a diretoria da Arce reduziu as multas decorrentes da não conformidade N1, N4 e N5, passando então o valor do alto de infração para R$ 2.934.000. A coelce foi intimada dessa decisão em 17 de abril de 2013, por meio de ofício de número 127, o qual informava também a possibilidade de a concessionária apresentar novo recurso à ANEL. Este ofício foi recebido na mesma data conforme a assinatura aposta no documento. Em 26 de abril de 2013, dentro do prazo recusal de 10 dias, previsto na lei 9784, a coelce protocolou petição alegando vício procedimental. Sustentou a coelce que, como houve a redução da multa aplicada, em sede de reconsideração, o processo não deveria ter sido encaminhado para julgamento pela diretoria da Arce. Deixa eu colocar aqui a Arce para não confundir com a diretoria da ANEL. Então como é que funciona? Só para explicar, a coordenadoria de energia da Arce fez a fiscalização e aplicou a multa. Desta multa, aplicada pela coordenadoria de energia, coube recurso da coelce. E como houve o recurso, o assunto então subiu para a decisão de segunda instância, que seria na diretoria da Arce. Quando o processo chegou na diretoria da Arce, diante do recurso apresentado, num procedimento administrativo normal, a diretoria da Arce facultou o autor da decisão o juízo de reconsideração. Ou seja, o processo voltou para a coordenadoria de energia da Arce, para que se promovesse o juízo de reconsideração. E a coordenadoria de energia o fez, reduzindo a multa significativamente em juízo de reconsideração. Mas como agora foi instada a se pronunciar mediante motivação da segunda instância, ela não passou mais a ser uma decisão, mas sim uma peça instrutiva no processo que agora está sob a égide da segunda instância. E aí o que a coelce está dizendo é que, pelo fato da coordenadoria de energia ter exercido o juízo de reconsideração, reduzido a multa, esse processo não poderia voltar para a segunda instância, que seria a diretoria da Arce. Então a distribuidora, no caso a coelce, não esclareceu qual o procedimento que entendia como... qual era o procedimento correto, limitando-se a dizer que o fato da coordenadoria de energia, após exercer o juízo de reconsideração, voltar ao processo para a diretoria da Arce, era um procedimento inadequado. Em 29 de outubro de 2013, por meio do despacho, o diretor relator do processo na Arce esclareceu que a reconsideração parcial e com que se concorda não demandava nova intimação da parte, sendo legítimo o encaminhamento do processo para julgamento da diretoria daquela agência estadual. Ademais, considerou que a distribuidora não havia apresentado recurso da decisão e que, assim, não havia nenhuma providência a ser tomada naquela instância, tendo ocorrido a preclusão para a apresentação do recurso. E, diante disso, o diretor determinou, na decisão, que o processo fosse enviado para a ANEL no estado em que se encontra para os devidos fins. Esse passo aqui que eu já entendo como inadequado, porque uma vez que a diretoria da Arce, em segunda instância, tomou a decisão, acompanhando a coordenadoria de energia e a empresa não entrou com o recurso, então o processo está precluso, não teria que ter vindo para a ANEL. O ANEL ia exercer uma nova instância mediante recurso, mas, mesmo assim, uma vez tomada a decisão, não impetrado o recurso pela Arce, o processo subiu para a ANEL. E a Arce, em 7 de novembro de 2013, remeteu, então, os autos para a ANEL, para a posterior deliberação. E aqui eu fiz, sem recurso, da parte afetada da COELSE. E tal fato foi informado à COELSE. E, em 18 de março, a COELSE, então, protocolou petição, informando que o processo estava, dentre outros, incluído em proposta de TAC, que visava substituir multas aplicadas à concessionária por ações, objeto de um outro processo, que era para firmar o TAC. Esse processo foi de minha relatoria. E na 11ª reunião público-ordinária, que foi realizada em 9 de abril, a diretoria da ANEL decidiu, mediante emissão do despacho 11-52-2014, de considerar admissível a celebração do TAC, com a COELSE, para os processos de multas lavradas pela Arce, por desatendimento dos prazos de ligações de unidades consumidoras do Grupo B. Então, ou seja, a diretoria entendeu que era possível firmar o TAC, e estabelecer o prazo para que a concessionária apresentasse detalhamento do plano de ação. E, com isso, o custo do processo referente ao alto de infração foi interrompido, em função de estar sendo agora analisado o processo do TAC. Então, em 2014, nós entendemos que o TAC era viável, e ficamos aguardando o plano de ação da distribuidora. Ocorre que, em 1º de setembro de 2015, este colegiado, também num voto por mim relatado, por entender que as ações adotadas pela COELSE, após a autorização anterior para a celebração de TAC, não apontavam para a solução efetiva do problema, nós indeferimos o pleito de TAC. O que estão tendo indeferido o pleito do TAC, isso porque o plano de ação da COELSE para atender aquelas ligações pendentes no Estado do Ceará apresentava um cenário temporal muito distante, o colegiado entendeu que aquele plano de ação não era adequado, indeferiu o TAC, o que retomou os processos punitivos, dentre outras providências. E, em estado a se manifestar, então, sobre o alto de infração, o de número 7, Então, a história processual é um pouco confusa, por isso que eu estou fazendo algumas explicações para tornar mais fácil o entendimento. Então, como o processo ficou parado, porque estávamos analisando o TAC, em setembro de 2015, entendeu-se que o TAC era inconveniente, então não havia mais essa possibilidade, voltou a ser instruído o alto de infração lavrado pela agência estadual. Na instrução, então, a gente pediu manifestação da Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, e essa o fez pela nota técnica 223, e que recomendou alterar o valor da multa, ou seja, dos 2.934.000 da Coordenadoria de Energia da ASSE, que depois foi mantido pelo Conselho da ASSE, para 4.522.000. Essa foi a manifestação da SFE. Uma vez a manifestação da SFE chegou ao meu gabinete, a gente também foi ouvir a Procuradoria Federal da ANEL, e pelo parecer número 61, de 4 de fevereiro de 2016, a Procuradoria analisou juridicamente o processo, e concluiu que, uma vez que se constatava a existência de trânsito em julgado administrativo, isso porque, da decisão do colegiado da ASSE, em segunda instância não houve recurso interposto pela concessionária, a Procuradoria, então, opina-se no sentido de que não há recurso a ser julgado pelo ANEL nos presentes autos, e, diante disso, recomendou, pela possibilidade de se acatar a sugestão da SFE, apenas para cancelar de ofício as multas aplicadas como consequência do descumprimento da determinação 1 e da determinação 2, por se tratarem de fatos já punidos em outros pontos da atuação. Afora tais cancelamentos, opina-se pela manutenção da penalidade aplicada pela ASSE, na forma fixada pela agência estadual. Essa foi a manifestação da Procuradoria. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria analisou o presente processo punitivo, o primeiro parecer 61, em 2016, tendo constatado o trânsito em julgado administrativo, uma vez que a concessionária não apresentou o recurso ANEL contra a decisão da agência estadual, tampouco a previsão normativa de recurso de ofício em face das decisões das agências estaduais. Todavia, embora tenha ocorrido trânsito em julgado administrativo, a diretoria da ANEL pode rever o processo a qualquer tempo para corrigir ilegalidades. Porém, da revisão, não poderá resultar agravamento da sanção nos termos do artigo 65 da Lei nº 978.499. Essa previsão não se confunde com a reformação impédios, que é a possibilidade da instância superior agravar a penalidade imposta pela instância inferior quando da apreciação do recurso interposto pela parte, o que não ocorreu no presente processo. Então, assim, a Procuradoria opina pelo acatamento da recomendação da SFE apenas para que seja cancelado de ofício as multas aplicadas como consequência do descumprimento das determinações D1 e D2 por tratarem de fatos já punidos em outros pontos da autuação, mantendo-se as demais penalidades aplicadas pela agência estadual. Então, vejam, conforme citado no relato dos fatos, após a emissão do alto de infração pela coordenação de energia da ASSE, a COEL se apresentou recurso à diretoria da ASSE. Esse primeiro recurso foi julgado pela diretoria e a decisão desse julgamento foi encaminhada à distribuidora por meio de ofício que alertava sobre a possibilidade de apresentação de novo recurso à NEL. No prazo recursal, a COEL se apenas questionou o fato de, no primeiro recurso apresentado, o coordenador de energia ter reduzido a multa e encaminhado o processo diretamente para julgamento pela diretoria responsável pelo julgamento em que a concessionária entendia que esse trâmite processual seria ilegal. E, diante de tal impugnação, a diretoria afirmou a legitimidade do procedimento adotado pelo coordenador de energia e consignou que o processo estava encerrado, pois a concessionária não havia manifestado nenhuma outra impugnação no recurso e nem pedido que o assunto fosse apreciado em nova instância pela NEL. Ao analisar o caso, a Procuradoria Federal atestou que o procedimento adotado pela ARCE estava correto, conforme o Procurador aqui já se manifestou, e que a decisão da diretoria da ARCE, no sentido de que o processo foi encerrado pela ausência de recurso dirigido à NEL, também foi comunicada à COEL se por meio de ofício. Em resposta, a distribuidora se limitou a pedir a inclusão do processo para firmar ataque. Ou seja, a ARCE informou nos autos que havia instância recursal a ser desenvolvida no âmbito da agência estadual antes da possibilidade de recurso da NEL, mas que voluntariamente a COEL se deixou de apresentar o recurso. Dessa forma, a Procuradoria atestou, com o que se concorda, que a autuação transitou em julgado administrativamente, a partir do momento em que a COEL se intimada da decisão da diretoria da ARCE deixou de apresentar novo recurso. A Procuradoria acrescentou que a ARCE, com base na Resolução 417-2010, que disciplina sobre o exercício descentralizado da atividade de fiscalização, tinha legitimidade para prever instância recursal autônoma antes do encaminhamento do recurso da NEL e que, finalizada tal instância, poderia exigir a necessidade de apresentação de novo recurso da NEL. A Procuradoria da NEL conclui que não há recurso administrativo a ser julgado pela diretoria e, como dito, a autuação aplicada nos presentes autos transitou em julgado administrativamente, ou seja, percorreu todas as vias recursais cabíveis consolidando-se no âmbito administrativo. E o trânsito em julgado administrativo não significa, contudo, que a diretoria da NEL não possa rever decisões anteriores tomadas em processo de competência da agência estadual, a não ser, não é sobre qualquer situação, é apenas caso constate que algum de seus comandos esteja inadequado, realizando, assim, o controle de legalidade do ato. E a Procuradoria sinalizou que, em sede de processo punitivo, a modificação a posteriori para a correção de legalidades é respaldada no artigo 65 da Lei 9784, que regula o processo administrativo no âmbito federal. E, nesse caso, a gente precisou usar esse comando do artigo 65, tendo em vista que as duas determinações que implicaram em multas pecuniárias já tinham sido objetos também de outras multas. Então, com efeito em processo punitivo, tal revisão pode ocorrer a qualquer tempo dela, não podendo, entretanto, decorrer o aumento da sanção já imposta, ou seja, a reforma em projuízo do acusado, que é o que propôs a fiscalização de serviços de eletricidade. E eu vou ler aqui o artigo 65 da Lei 9784. O artigo 65, assim, dispõe que o processo administrativo de que resulte em sanção, esses processos poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, que é o que ora-se o faz de ofício, quando sugerirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. E observem a redação do parágrafo único. Da revisão do processo, não poderá resultar agravamento da sanção. Então, em função desse comando, a gente fica impedido de acatar a recomendação da fiscalização. E, nesse sentido, o processo administrativo sancionatório transitado em julgados, o que é o caso, podem ser modificados em momento posterior para que haja correção de ilegalidade. Essa modificação, contudo, por disposição legal expressa, não pode resultar em aumento da pena. E, diante disso, a Procuradoria concluiu, e com o que se concorda, que a sugestão da fiscalização da ANEL, no sentido de que algumas multas fossem elevadas, não poderia ser acolhida, por se tratar de processo transitado em julgado na via administrativa, como vimos, já o foi, ou seja, já percorreu as esferas recursais nele previstas. Em relação, então, à não conformidade N1, que resultou do fato da fiscalização ter constatado que a Coelcio estava praticando atividade estranha com a sessão, atuando como subestipulante em contratações de seguro, fora de limites de autorização que lhe foi dado pela ANEL, a ASIL enquadrou na 63 e recomendou com que se concorda a manutenção do enquadramento inciso 12, o que não impacta a multa. Quanto à determinação 1, a qual estipulou que a autuação considerada como irregular que levou ao registro N1 fosse suspensa em 15 dias, a superintendência e a procuradoria recomendaram seu cancelamento. E se recomendaram seu cancelamento, haja vista que a determinação não busca afastar um risco iminente de dano ao serviço ao usuário, mas sim a correção de falha que já foi apenada em multa. E aí, essa recomendação se acata. Ressalta-se que o cancelamento da multa por descumprimento não significa valizar a conduta irregular. Entende-se que, no caso, não se justifica a emissão de multa adicional por conta de atitude que já foi objeto de punição. E a procuradoria acrescentou que o cancelamento das multas tiras por inadequadas é uma atitude que pode ser considerada uma questão de legalidade a ser corrigida de ofício e é o que, ora, se faz. A N2, a N3, a gente já não tem mais, e muito menos a N4, tendo em vista que o processo está transitado e julgado, não se tem observação a fazer. O mesmo ocorre com a N5. Então, se acompanha aqui o relato, ou seja, acompanha-se o que foi decidido pela agência estadual. E o que se reforma, então, é apenas a determinação D1 e a determinação D2, tendo em vista que essas duas determinações já foram objeto de multa em outro processo. E isso, conforme aponta a procuradoria, seria, então, passível de ser classificado como ilegalidade e poderia ser alterado de ofício. Faço a leitura do dispositivo. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.006677.2013.70, voto por não conhecer, por ter transitado e julgado, o recurso administrativo da COELSE contra o autoinfração da ASSE nº 7.2012, decorrente de fiscalização dos procedimentos comerciais relacionados à prestação do serviço lá em 2011 e, de ofício, cancelar as determinações D1 e D2, o que altera a multa, então, dos 2.900.000 originais que veio da ASSE para 2.628.000 que deve ser recolhido conforme a legislação vigente. E cabe pontuar, senhores diretores, que, sobre essa multa, esse processo ficou em suspenso até setembro de 2015, durante a tramitação ou a expectativa da concessionária de se firmar um TAC e, com a negativa em setembro de 2015, então, essa multa passou a ser uma dívida da concessionária. A concessionária, até o momento, não pagou a multa, mas também cabe-se observar que não foi instaurado por parte da ANEL o processo de cobrança. Acho que até pela questão do TAC, então, não se teve a atenção que, tendo em vista negado o TAC, era para se cobrar a multa. Então, a gente até aproveita para também determinar a SFE, que, considerado o trânsito em julgado dos autos, promova a cobrança dessa multa da COELC. A SAF, né, perdão. Em discussão, eu só fiquei em dúvida aqui da melhor forma de retratar, porque você diz aqui que voto por não conhecer, por transitado em julgado, o recurso, mas não tem recurso, né? Na verdade, o que a concessionária alega é exatamente que ela não... É, não tem razão. Eu não sei como, talvez, retratar melhor aqui, porque não... De fato, não cabe com o recepcionário, porque, pelo que eu entendi, é a essência que ela falou... Vou ajustar isso aqui. Na realidade, não cabe recepcionar o processo que foi encaminhado pela ARCE. Não tem, de fato, não tem recurso da concessionária. E aí, sim, de ofício e tal, né? E de ofício fazer essa alteração. Deixa eu ver a melhor forma de retratar. E também determinar a SAF, né, que promova a cobrança. É. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. E vai ser feito o ajuste aqui, mas o fato é que não... Não prospera, vamos dizer assim, a análise do mérito da questão, porque o recurso não... Inexiste, esgotou a esfera administrativa, então... Isso não cabe aqui reconhecer e nem dar prosseguimento ao recurso, né? Mas aí a decisão é... Aqui, vem. Decorrente da fiscalização, tal, começar a instalação e a prestação de serviços públicos e energéticos pela concessionária, tal. E de ofício, quer dizer, não dá prosseguimento ao recurso, dado que não existe recurso da própria COELS. E de ofício, cancelar as determinações D1 e D2, o que altera a multa para o valor de R$ 2.628.834,34. E também por determinar a SAF que de imediato proceda lá a cobrança do valor referente a essa multa confirmada. Próximo dia.